E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou ensinar vocês a como descobrir se o seu namorado, sua namorada, marido, esposa ou qualquer pessoa está espionando o seu WhatsApp. É muito simples, muito fácil e a gente vai fazer passo a passo para não ficar nenhuma dúvida. Primeiramente eu quero pedir para vocês estarem se inscrevendo no canal logo embaixo em inscrever-se para fortalecer nosso trabalho, tá bom? E deixa o seu like também para ajudar nosso trabalho aqui. Vocês vão vir aqui em conversas, vão clicar aqui nesses três pontinhos e vão vir aqui em WhatsApp Web. Se você clicou aí e apareceu essa mesma tela que apareceu no meu celular, você pode ficar tranquilo que ninguém está espionando o seu WhatsApp ou ninguém espionou o seu WhatsApp. Ele nunca foi espionado por ninguém. Beleza? Agora se você clicou aqui e apareceu o Google Chrome, significa que alguém espionou ou alguém está espionando o seu WhatsApp. Se acontecer isso, logo embaixo na parte inferior vai aparecer uma mensagem e você vai clicar em cima. Clicando em cima você vai corrigir esse erro e ninguém vai ter mais acesso para mexer no seu WhatsApp. Importante você fazer isso constantemente, porque se você fez isso hoje, amanhã pode ser que alguém mexa, você não vai saber. Então isso não significa que nunca mais ninguém vai espionar. É até o momento, tá bom? Como que pode acontecer isso? Você deixou seu celular parado em algum lugar, tá? Alguém pegou, pariou ele com o WhatsApp Web e está espionando os seus dados, informações. Dessa forma é que acontece, tá bom? Então galera, é isso daí. Se você achou importante, se inscreva no canal logo embaixo e deixe o seu like, tá bom galera? Valeu, deixa nos comentários comentários alguma dúvida e até o próximo vídeo.